É muita irresponsabilidade Jair Bolsonaro, se ele não fez, nós temos que fazer, somos parte de um poder da república, mas eu gostaria muito que ao invés de 500 reais, nós votássemos um salário mínimo. E nós vamos economizar 500 reais por família, não tem justificativa a isso, e nós estamos em estado de emergência, esse congresso pode fazer a despesa que quiser, podemos gastar, podemos endividar, podemos aumentar a dívida, e aumentar a dívida não é problema não. Então, fazer uma outra consideração, não pode durar só até três meses, ainda que tenha a possibilidade de isso ser estendido, nós temos um decreto de emergência que vai até dezembro, sejamos coerentes com o decreto do presidente, então coloquemos que o benefício vai até quando o decreto de emergência se esvai. Esse congresso pode fazer a despesa que quiser, podemos gastar, podemos endividar, podemos aumentar a dívida, e aumentar a dívida não é problema não. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, eu sou favorável ao programa de renda mínima, aliás, até aproveito para saudar o saudoso Milton Friedman, economista liberal da escola de Chicago, que consagrou o modelo de renda mínima no seu livro Capitalismo e Liberdade, mas a gente precisa lembrar sempre, aliás, que para qualquer gasto a gente tem um custo, e a gente precisa sim falar da fonte desses recursos, e não simplesmente emitir título da dívida, título público, porque no final das contas, quem paga a dívida é o mais pobre por meio dos impostos, todo mundo aqui sabe que os impostos estão concentrados no consumo. Então, senhor presidente, eu peço aos líderes, peço ao senhor que a gente paute, que a gente vote medidas de corte de gastos, de corte de salários da elite do funcionalismo público, tem uma proposição de minha autoria, e tem várias outras proposições de outros deputados, não faço nenhuma questão que seja minha, mas que seja promovido o corte de 30, 40, 50% um salário de juízes, de promotores, de deputados federais, de senadores, durante esse período de crise, durante esse período de pandemia, para que a gente tenha recursos, para que a gente não tenha que endividar ainda mais o país. É claro que a gente não vai conseguir cumprir a nossa meta, que a gente vai ter que endividar o país, mas a gente pode endividar o mínimo possível, porque no futuro é o mais pobre que vai pagar essa conta. A gente pode utilizar os recursos do fundo eleitoral, como tem a proporção de alguns deputados nesse sentido. O próprio Presidente da República poderia dar o exemplo também, tem um projeto de minha autoria para limitar os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República. O Presidente não precisa gastar com viagem, com assessor, com funcionários em hotéis de luxo, nesse momento de crise e de pandemia. E para finalizar, Sr. Presidente, me assusta ver deputada que só parece ter disputado a eleição para ter foro privilegiado, falando que o Parlamento não está sendo socialmente responsável ao não aprovar um salário mínimo como renda mínima, falando que o Parlamento pode aprovar qualquer gasto que quiser, porque a decretação de calamidade pública foi aprovada, sendo que durante os governos do Partido da Deputada, a gente teve a renda mínima instituída de R$ 80,00, que é o Bolsa Família. E agora, depois de ter ficado 13 anos no governo e no poder, vem falar que é uma irresponsabilidade do governo, do Parlamento social, para com os mais pobres, não aprovar uma renda de um salário mínimo, quando ela mesma teve a oportunidade, enquanto governo, de aprovar esse salário mínimo como renda mínima. Então, que o Parlamento tenha responsabilidade com o país, que mantenha o isolamento, que mantenha uma rede de proteção social mínima, mas que também corte os gastos necessários.